E aí pessoal do canal, tô batendo de novo na área, trazendo pra vocês mais uma unboxing. Dessa vez a Nerd ao Cubo do mês de abril. Ela chegou bem atrasada, mas chegou antes tarde do que nunca. Então, vamos lá. Mas antes, se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos. Pra vocês verem mais, pra trazer mais esse tipo de material aqui pra vocês, pra vocês verem mais unboxings aqui no canal, certo? Vamos lá, pessoal. Começando aqui, vamos ver, não lembro qual é a temática. A temática é... Robôs. Vamos ver. Robôs. Aqui, logo de cara, conseguiu umas coisinhas bem legais. Vou tirar aqui o primeiro. Primeiro aqui é um par de meias. Como sempre, eles mandam bastante vestuário. Vamos ver, o par de meias de quem? Eu vejo os par de meias, mas não sei de quem que é os par de meias. Eu acho que é Metroid. Do Metroid. Na verdade, da Samus, né? Que eu vou... aquela armadura da Samus. Vamos ver se eu estou certo. Até... não falou aqui. Não falo o personagem. Depois eu confirmo lá na Spiderbox. Próximo item. O que a gente tem aqui? Ah, mais um daqueles quadrinhos de metal. Olha que legal. É um quadro daqueles do... de todos os androides. De Dragon Ball Z. 17, 18 e o 7. Vamos lá no próximo item. Vamos ver. Próximo item aqui. Nós temos um mangá. Nossa, um mangá grosso esse. É bem grande. Um dedo de largura. Número 1 de quem? Do Samurai... Samurai 7. Olha que legal. O Samurai 7 é bem interessante. É um mangá, né? Um anime clássico. É das antigas esse aqui. Muito bom. Muito bom. E... Olha que legal. Mandaram um... Cubos. Os Cubos são uns colecionáveis que eles mandam na nossa neta ao Cubo. Dessa vez, ele é do Bomber. Do Bomberman. Aqui do lado veio aqui, ó. Vamos ver. Acho que eu tenho todos, ó. Eu tenho o Saitama. Saitama eu tenho. Sub Zero eu tenho. O Walter White eu tenho. O... Esqueci o nome dele. Fugiu. Tenho também. E agora o Bomber. Olha que legal aqui. A coleçãozinha completa. Bem, mais detalhes desses produtos eu vou deixar lá no Instagram. O Instagram tem aí na descrição do canal, mas eu vou deixar aqui embaixo também, em algum cantinho aqui da tela. Beleza, pessoal? E vamos lá. Final da caixa. O último item é a camiseta. A caixa embaixo, ela é temática do Unidade 01. Um dos personagens que eu mais gosto. E vamos ver de quem que é. Ah, é do Star Wars a camiseta. Eu tava na esperança que fosse de do Unidade 01, mas não é. É do Star Wars. Mas tudo bem, Star Wars também é legal. Vamos ver de quem que é essa camiseta aqui. Vocês já estão vendo. Eu não olhei nem eu. Olhei a estampa ainda. Vocês já estão vendo ela. De quem que é. Do R2-D2. Só podia ser do R2-D2. Não, podia ser do BB-8 também, mas... É do R2-D2 e do C3PO. Bem legal. Vamos tirar aquela dúvida sobre a meia, lembra? Vamos lá. Na Spider Box. Lá no finalzinho, a Spider Box sempre tem todos os itens que vieram na caixa. É a meia do The Hunter. Ah, esse aqui não é do... Da Samus. É uma das personagens mais incríveis do mundo. Ok. Nada mal. Confundi. Confundi. Eu não conheço muito personagem, então fiquei confuso. Certo? Bem. Essa foi a Nerd ao Cubo do mês de abril. Espero que tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, comente, mande para os amigos e se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.